Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, me chamo Roberta Rodrigues e esse é o meu canal aqui no Youtube. Gente, como vocês lerem no título, mais um vídeo aqui de de produção, né, dos docinhos e dos bolos no pote. Gente, hoje é dia 28, são 6 e meia da manhã e eu acabei de acordar, porque ontem eu fiz a massa, né, dos docinhos e já deixei, né, esfriando e hoje eu vou enrolar alguns, até mais ou menos 7 e meia, porque 7 e meia eu tô aqui no mercado, comprar algumas coisinhas, enfim, então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, né, a produção, fazendo os docinhos, fazendo os bolos no pote novamente, tá? Então é isso, gente, se vocês querem assistir e continuar assistindo o vídeo sim, deixa o seu like, comenta bastante aqui embaixo e se inscreve no canal pra eu saber que vocês estão gostando, tá? Então é isso, tô fazendo um cafezinho aqui pra mim, ó, porque eu tô morrendo de vontade de tomar café, porque ontem eu não tomei café. Enfim, é isso, vamos pra mais um dia. Ah, gente, esses docinhos é que eu vou vender na rua, tá? Porque eu vendo os docinhos tanto na rua quanto em casa, né, mas eu tô vendendo também na rua, tá? Tô indo pra luta vendendo na rua, enfim, é isso. Hoje de bolo no pote, o sabor vai ser brigadeiro, ninho, morango, napolitano, né? E vou ver se eu faço de doce de leite também. Então é isso, gente, vamos pra mais um dia. Aqui, gente, essa é a massa que eu fiz ontem, tá? Eu vou começar a enrolar hoje, essa é a massa que eu fiz ontem e hoje eu vou fazer uma de beijinho e eu acho que eu devo fazer de churros também hoje, tá? Mas por enquanto eu vou enrolar esses daqui. Gente, já tá tudo arrumado aqui, ó. Já botei meu granulado aqui, meu doce tá aqui, água gelada que eu gosto de usar pra molhar a mão, a minha balança já tá aqui com papel, né? Sua filme que eu gosto pra não sujar a balança. E aqui é onde eu vou armazenar os docinhos e depois eu vou pegar aqui na caixa as forminhas e vou soltando aqui. Eu gosto de separar de 10 em 10 pra eu poder saber e ter um controle sobre quantos docinhos tem, tá? Essa massa geralmente dá em torno de 30 docinhos de 15 gramas, tá? Enfim, então eu vou separar 30 30 unidadezinha ali, né? pra eu poder botar aqui na mesa e vamo que vamo. Tchau! 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 39, eu ainda tentei ver se daria 45, mas não, deu 39, tá, e são todos dos mesmo tamanho, ó, tá, eu boto 11 gramas, é, 11, 12 gramas, pra poder, quando for no confeito, chegar a 15 gramas, tá, e vamos ver aqui, quanto que um docinho, é, desse pesa, aqui, gente, ó, um docinho desse pesa 15 gramas, tá, vamos gerar o zona aqui, vamos limpar, preciso ir no mercado, como eu vou hoje, pra repor, é, algumas coisas que tão faltando, creme de leite, leite condensado, essas coisas, então, bora lá, porque agora eu vou arrumar aqui, nessa forminha, porque ontem, o de ontem ainda sobrou um pouco, e eu vou juntar pra levar hoje a noite, pra poder vender. Acabei de chegar da rua, eu literalmente acabei de chegar, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá, depois que eu enrolei os docinhos, eu tive que ir na rua, pra comprar umas outras coisas, pra outras encomendas, e agora eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu comprei, eu tenho que voar, porque ainda tem que fazer os bolos no pote, e ainda tem que sair pra vender, gente, então é isso, vamos lá. Comprei mais uma caixa de suporte, de transporte, tá, essa aqui, modelo craft, que eu gostei bastante, comprei uma dessa, comprei colherzinhas, tá, ai, vai cair aqui, comprei colherzinhas, e comprei esse saquinho, pra poder botar os docinhos, quando as pessoas me param na rua pra comprar, comprei mais uma caixinha dessa, tá, pra envio, pra brigadeiro, comprei esse papel aqui, porque eu uso muito papel pra limpar a mão toda hora, então eu comprei esse, comprei mais um saco de pote de 250 gramas, comprei mais um coco ralado, comprei aquela quantidade de creme de leite, tá focando ou não? Ah, não tá focando. Calma aí, não tá focando. Ah, gente, não. Tá maluco, né? Pronto, agora focou. Creme de leite, leite condensado, creme de leite, mais esses papéis daqui, tá, enfim. Pronto, gente, agora eu vou fazer aqui mais um... E eu vou ajudar. Mais um doce. Mais um recheio, né, pra... Mais um recheio aqui pra... Pro nosso bolo no pote. A Sofia vai ficar abrindo aqui as latas pra mim. As latas não, gente. Calma aí, minha filha. As... As caixinhas. A mesa tá limpa, tá, que eu já limpei. Pode jogar. Vai abrindo assim, ó. Não, abre agora, não joga agora esse não, tá? A mesa tá totalmente limpa, né? Totalmente, que eu limpei, tá? É, e eu também limpei. Eu arrumei, minha mãe... Então, gente... Filha, se quiser abrir as caixinhas, pode abrir, mas não joga, não. Então a gente vai fazer aquele mesmo processo, tá? Uma lata de... Uma caixinha de leite condensado pra duas caixinhas de creme de leite. E 10 gramas, né, de leite de chocolate em pó, tá? Eu vou usar, não bota agora, não. Eu vou usar. Eita, assim, gente, porque eu embalei. Pera aí que eu não joga agora, não. Não, isso aqui eu tenho que jogar. Vou jogar agora. Deixa eu jogar então. Calma aí, Sofia. Agora, gente, eu vou pegar aqui a minha balança. E vai pesar. Vou ligar, vou pesar aqui pra poder botar as 10 gramas, tá? Ó, farei. Vou secar aqui a colher. Eu não sei a minha, eu não sabia. Botem cílios molhados. Eu não gosto de cílios molhados. Botem cílios molhados. Vou botar aqui, gente, 10 gramas. De chocolate adiantado. Vou botar umas 15 gramas, tá, gente? Tem só que... Calma aí. Vai jogando assim, Sofia. Bem devagarzinho. Bem devagarzinho, porque eu tenho que ver aqui, ó. Pronto. 15 gramas, gente, que eu joguei aqui. De chocolate em pó. Tá? Agora eu vou mexer. Calma aí, filha, porque esse aqui é muito chato. Pra mim não é bom? Não, esse é muito chato. Ele não gruda, não, ó. Tá vendo? Deixa eu ver. Eu não tô atrapalhando o vídeo da minha mãe, gente. Eu só tô ajudando. Aí, ó. Cuidado aí que tá voando. Agora deixa eu. Agora, gente, ó. Vou bater só mais um pouquinho pra gente jogar o creme de leite. Vai no leite. Já mais vai jogar um, eu vou jogar outro. Tá, vai, joga. Pronto. As duas caixinhas de leite. Mexe só um pouquinho. Devagar. Vou mexer até ficar todo... Coisinha. Agora deixa eu mexer mais um pouquinho. Aqui, gente, o recheio de chocolate que eu acabei de fazer. Agora eu vou esperar esfriar pra poder rechear o bolo. E as outras massas é a mesma coisa que eu mostrei pra vocês. Não, eu vou mexer nada. Foi o papel. Tá. E fazer as outras massas também que eu já mostrei pra vocês. Enfim, vou fazendo aqui e já falo com vocês. Gente, já são 4 horas da tarde. Perdão pelo meu sumiço. Nossa, o meu olho tá meio vermelho. Perdão pelo meu sumiço, mas... Eu já consegui fazer todas as massas de bolo. E também todos os bolos de potes, tá? Massa de bolo não. Massa de... Enrolar, né? Brigadeiro, bicho de pé e de coco, né? Beijinho. E vou mostrar aqui pra vocês agora. Só tem algumas unidades do bolo. E eu ainda vou enrolar com vocês aqui os docinhos. Aqui, gente, ignore o barulho, tá? Porque a minha geladeira faz esse barulho. Mas, ó, só tem essas unidades, tá? São 12 bolos de pote. Depois eu vou botar as etiquetas tudo direitinho. Mas são morango, ninho, chocolate, choconinho, chocolate com morango, morango com ninho, napolitano. E é isso, gente. Tem de morango, tem de ninho também, tá? E tem a massa branca, né? De baunilha e a massa preta de chocolate. Tá uma delícia. Agora eu vou mostrar as massas pra vocês de brigadeiro. Aqui, ó, essa aqui é uma massa só de brigadeiro, tá? Aqui tem uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e 17 gramas de cacau em pó. 100% cacau, tá? Aqui é meia receita, tá, gente? Aqui eu fiz meia receita, tá? Meia caixa de leite condensado, meia de creme de leite e o coco. Que, na verdade, eu botei 198 gramas de leite condensado, 100 de creme de leite e o coco ralado, tá? Que eu botei metade do que já tinha, do coco ralado. E aqui no bicho de pé, gente, é a mesma coisa, tá? É... 198 gramas de leite... De leite condensado, 100 de creme de leite e 17 gramas de... É... Nesquik, né? Que eu gosto de usar Nesquik. E as massas ficou assim, gente. Agora eu vou esperar... Elas já estão frias, tá? Estão todas frias. Já tá no ponto de enrolar, só que eu vou esperar pra poder enrolar mais tarde, tá? Agora são 4 horas. Eu posso enrolar lá umas 7 horas. Agora é tempo de levar lá pra rua pra vender, tá bom? Então é esses três. Fora que eu fiz mais hoje. Gente, que tem esse tantão aqui, tá? Que eu já tinha feito hoje. Fora esses docinhos que eu falei pra vocês que eu tenho que fazer, nem enrolar pra vender hoje. Eu já tenho brigadeiro. E tenho também o de coco já feito, tá, gente? Porque eu fiz hoje mais cedo. Enfim, gente. Então eu já tenho essas duas feitas, tá? Porque eu ia ir pra rua hoje na hora do almoço. Só que eu não consegui ir porque eu estava fazendo a entrega dos bolos de pote. E estava fazendo, né? Porque eu gosto de fazer na hora ali pra ficar bem gostosinho. pro cliente. E também hoje é um dia de produção. Então eu estava fazendo e indo entregar. Os pedidos estavam chegando. Enfim, é isso, tá? Agora vamos pro resto do vídeo. Gente, eu tô terminando de editar esse vídeo que vocês estão vendo. Não reparem essa minha cara porque eu acabei de acordar, gente. Assim eu dormi maquiada porque eu tava gravando o vídeo ontem. Enfim, vou se tocar essa boca borrada. Eu esqueci de gravar o final do vídeo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comenta e curte aqui. Como eu tava dizendo no vídeo, aquele dia era o dia de produção, né? Eu tava fazendo os bolos, os docinhos. Então tudo que era pra ser feito, eu estava fazendo na hora e entregando pro cliente, tá? Porque eu tô gostando de fazer assim do que já ter os bolos prontos, essas coisas, tá? Por um lado é bem mais complicado porque tem que ficar fazendo no momento ali, sabe? Mas enfim, mas tá sendo melhor assim, mesmo que seja bem corrido. Então, depois passou bastantes dias depois desse dia que eu esqueci de gravar mais. E também porque eu tô muito atolada, gente, com muita coisa. Os canais, a Instagram, os bolos, é muita coisa. Então, enfim. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero vocês aqui no próximo vídeo. É isso, meus amores. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.